Agora a história de Thaisa, uma jovem de 23 anos, encontrada morta às margens da linha do trem em Deodoro. Ela era mãe, tinha duas crianças e ainda estava grávida de oito meses, portanto teria o terceiro filho. A pergunta é a seguinte, por que Thaisa foi assassinada? Reportagem chegando com Filipe Batista. Já faz quase um mês que a família de Thaisa tenta entender o porquê de tanta crueldade. A mãe ainda está inconformada com a dor de perder a filha e a alegria. Muita dor. Muita dor no meu coração. Saber que a minha filha não volta mais. Thaisa dos Santos morava em Deodoro, na zona norte do Rio. No dia 3 de setembro, saiu de casa para pegar uma bolsa com uma amiga dentro da comunidade do Triângulo, no mesmo bairro. Foi quando ela desapareceu. Passou sete dias sem dar notícias, até que no dia 10 de setembro, a angústia dos parentes de não saber o que tinha acontecido, deu lugar à tristeza da confirmação. Thaisa foi encontrada morta perto da linha do trem em Deodoro. A família perdeu o chão. A gente acredita que alguém viu alguma coisa, né? E que essa pessoa nos ajude a encontrar, porque é uma família, é uma sociedade que não pode admitir um crime cruel contra a mulher, contra a criança. Thaisa tinha apenas 23 anos. Era mãe de dois filhos pequenos e estava grávida de 8 meses. Tinha uma vida inteira pela frente, mas teve os sonhos interrompidos por um crime cruel que deixou muitas perguntas e, até agora, nenhuma resposta. A gente viveu o primeiro momento de angústia, a gente passou pelos momentos de esperança, de ainda encontrá-la com vida e hoje a gente tem confiança, né? Confiança de que o trabalho da polícia vai ser feito e essas respostas vão chegar. A morte de Thaisa é investigada na Delegacia de Homicídios da Capital, que informou que o caso segue em andamento. Sem respostas, a família da jovem anda com passos lentos em busca de justiça por Thaisa e por tantas outras mulheres vítimas da violência descontrolada no Rio de Janeiro. Essa dor nunca vai passar, mas essa resposta tem que chegar, para que não tenhamos outras vítimas. As pessoas não podem achar que um crime desse vai se tornar corriqueiro. Tem que ser um divisor de águas para que toda mulher tenha o direito de ter seu filho, de andar na rua, fazer da vida dela o que ela quiser, porque ela precisa, a gente tem essa liberdade, esse direito. Aplausos Aplausos E aí